Lacar do Campeonato Brasileiro, Vila, 16ª rodada por aqui, Santos 1, Botafogo 0, Pedro Gambaci Mais cedo, pela Série B, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani fez 1x0 contra o Atlético do Enense Lucas Lima na esquerda, rouba, bora pra Marco Leonardo Fazer e Brisco, não é gol! Gol! Mais um dos centos, Marcos Leonardo de novo, o Botafogo ataca tentando empatar Lucas Lima no meio, rouba bem a bola, rola no capricho dentro da grande área pra Marcos Leonardo Ele vem de frente, de pé direito na saída do PR, só põe pra dentro, pra fazer 2x0 Marcos Leonardo de novo, Santos 2, Botafogo 0, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo O PR não tem jeito, tá feito, o segundo do Peixe, o segundo dele de Marcos Leonardo Santos 2x0, Felipe Melo! O Lucas Lima com vontade, com disposição, roubou a bola na saída errada do Botafogo Invadiu a área e cruzou na medida, Marcos Leonardo sozinho dentro da grande área Pra completar pro gol, o artilheiro do Peixe na temporada Faz o 14º gol do Peixe Nesta temporada, Marcos Leonardo, o segundo do jogo Lucas Lima, o rei das assistências Nona assistência na temporada A dupla funciona novamente E o Santos faz o segundo Marcos Leonardo, Santos tem 2 O Botafogo tem 0 Minha chora Minha chora